Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de comprinhas no Paraguai. Olha só, já preparei a minha malinha, eu sempre gosto de levar essa malinha porque ela é pequena, ela tem as rodinhas, fácil para transportar. Então, se eu for comprar algumas miudezas, eu posso colocar na minha malinha e não preciso ficar carregando peso, então eu gosto bastante. Hoje o dia está bastante quente, está em torno de mais ou menos uns 30 graus. E agora, acabou de chegar aqui, olha só, a nossa van da Discovery. É com elas que nós vamos fazer o passeio, o Dimar já está esperando a gente. Então, nós vamos para lá. Oi, bom dia, tudo bem? Já está na filmagem, tudo bem? Beleza? Está saindo no YouTube, hein? Já fizemos a propaganda da Discovery, hein? Bem-vindo outra vez. É isso aí. Então, vamos lá, vamos lá para o exterior. Agora nós já estamos aqui, olha, quase chegando na entrada do Paraguai. Olha, gente, tem um pouquinho de trânsito aqui, mas é paciência mesmo, porque é normal, a gente está chegando próximo aqui à fronteira. Agora nós vamos passar sobre a famosa Ponte da Amizade, que foi construída em 1965. É uma das maiores pontes do mundo, feita em arco e concreto. Ela tem uma extensão de 552 metros, e só tem dois pilares de sustentação nas laterais. Ela tem um bom livro de 382 metros. E a altura no meio da ponta tem a água de 80 metros. Aqui é o rio Paraná, que está vindo de São Paulo e Minas. Ele está indo à nossa esquerda, lá embaixo se encontra com o Iguaçu, que vem das cataratas. Os dois rios se encontram ali, formando a Foz do Iguaçu. O nome da cidade se deu por causa do encontro dos dois rios. Que na língua tupi-guarani quer dizer Foz, Encontro, Iguaçu, Águas, o Encontro das Águas. Ali o Iguaçu termina, daí continua somente o rio Paraná. O volume de água do Paraná é nove vezes superior ao das cataratas. Aí o rio Paraná vai seguir, vai passar lá em Buenos Aires, vai formar o rio da Plata. Que é maravilhoso. O volume de água do Paraná vai seguir, vai passar lá em Buenos Aires, vai passar lá em Buenos Aires. Que é maravilhoso. Olha aqui o Shopping Monalisa. Achei tão lindo esse Shopping. Agora tem um piso lá quase só de quadros. É lindo, é de obras, né? De obras de arte. Mas você não tem ninguém que comprar aqui lá. Claro. Nem vim pra cá pra comprar quadros, né? Olha que maravilha hoje. Tá vazio, vazio pessoal aqui. Já estão com medo de o que pode acontecer ali. Olha, isso aqui está normalmente cheio aqui. Vamos lá ali. Então a Narua, vocês podem comprar lençol, essas coisas. Pode comprar a Narua. Aham. Bala, gazzales. Aqui, olha, no horário do meio-dia, Shopping Barcelona. Aham. Aqui tem um restaurante brasileiro, comida por quilo. Tem uma picanha, tem um filé mignon. Muito bom, ó. Quem quiser almoçar, no primeiro piso ali. Então, olha esses cacetinarus sem me crachar aqui, ó. Nossa ali, ó. Fica fechando o cartão. Se quiser ver, isso ali, ó. Ok. Esse aí que são os ninja. Ah, ok. Pra enrolar os outros só no caldeão. Claro. É bom saber desses cuidados. Aqui é o Shopping Monalisa. Ele fica bem na avenida principal aqui. Olha só. Vamos lá. Olha só. Deixa eu mostrar aqui primeiro pra vocês.